Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Rancho Família e uma Boa Receita. Você já se imaginou acordar com o canto dos pássaros todos os dias? As aves são de extrema importância para o meio ambiente. Elas desenvolvem importante papel na natureza, como polinização de plantas, dispersão de sementes, controle de pragas, entre outros benefícios. Se existe um método engenhoso de chamar pássaros para seu jardim, é fazendo comedoros. Através desses dispensadores, ao mesmo tempo que colabora com a alimentação das aves, dedica-se tempo a uma atividade relaxante e muito divertida. É um gesto amigo com a natureza e não implica gastos excessivos. A fabricação dessas estações não requer vasto conhecimento, mas sim um guia alimentar, como o que apresentaremos a seguir. Mas primeiro, vamos saber em que consiste os comedores e qual o seu benefício. Como o nome sugere, eles são estações de alimentação para esses animais. Você pode comprá-los ou criá-los com materiais recicláveis bem simples, como tubos, garrafas, plásticas, entre outros. Neles, você pode oferecer semente e frutas, para que esses animais cheguem, se alimentem e continuem em seu voo. Ter essas paradas nas varandas e jardins é uma maneira divertida e amigável de observar pássaros e de se conectar com a mãe natureza. Em períodos de seca ou frio, eles representam uma alternativa segura de alimentação para esses animais. Especialmente no inverno, porque as aves experimentam uma maior demanda calórica, pois tanto os batimentos cardíacos quanto a temperatura corporal aumentam. Também facilita a busca por alimentos na mesma época do ano, considerando a diminuição das horas de sol e as poucas opções disponíveis devido às geadas. Os comedoros ajudam os pássaros a sobreviver e também a estar em condições adequadas no aguardo da chegada da primavera. Pardais, bentivis, sanhaços, beija-flores, entre outras espécies, costumam aproveitar o que você oferece no seu comedor e no seu jardim. Conheça as vantagens mais marcantes de instalar um comedor em sua casa. É um extraordinário passatempo e relaxante. Você fornece uma variedade de alimentos para os pássaros. Você aproveita esses momentos de conexão com essa exuberante natureza. Eles aproveitam sua passagem para polinizar as flores. É uma oportunidade de praticar a fotografia. Eles comem sementes que podem se tornar ervas daninhas. Você conhece diferentes tipos de pássaros e como eles interagem uns com os outros. Você se dedica a uma atividade educacional ideal para compartilhar com sua família e seus filhos. Você tem animais que vão e vêm para o seu lado, sem a necessidade de investir em veterinários ou outras despesas. Você contribui para o controle das pragas do jardim, já que os pássaros também se alimentam de alguns insetos. Como atrair passarinhos para o seu jardim, para o seu comedor? Criar um comedor que atraia passarinhos resume-se em aumentar as chances dos mesmos de encontrarem abrigo e alimento. Oferecendo um ambiente rico em formatos, variedades e distribuição de plantas. Com características próximas áreas naturais. Tenha paciência com o seu comedor, pois os passarinhos não vão surgir da noite para o dia. Eles acabam descobrindo aos poucos novos lugares para se alimentarem e descansarem. Vá enriquecendo o seu comedor e assim aos poucos eles começam a surgir. Um bom comedor para pássaros precisa oferecer conforto, facilidade e também segurança. O recipiente deve atrair as aves. Também é interessante que o objeto fique em um local coberto e bem higienizado. O uso de comedoros traz a alegria e o canto dos pássaros para a sua casa. Entretanto, o objeto também requer cuidados. Lembre-se de oferecer alimentos adequados para as aves e mantenha o recipiente sempre higienizado. Caso tenha pets em casa, faça a instalação em lugares mais altos, onde você possa proteger os pássaros que te visitarem. Os comedores para pássaros deixarão seus dias muito mais animados. Caso possui uma área externa aconchegante, aproveite para cultivar também árvores frutíferas em casa. Além de sombra e frutas deliciosas, elas atraem diversas espécimes de aves. Quando um meja-flor visita o nosso jardim, é sempre um momento mágico. Essas pequenas criaturas aladas trazem consigo uma aura de encanto e beleza. Mas o que exatamente significa a visita de um beija-flor? O beija-flor é um símbolo de muitas coisas diferentes em diferentes culturas. Em algumas tradições indígenas, a presença de um beija-flor é vista como um sinal de boa sorte e prosperidade. O João de Barro é muito conhecido por seu ninho singular e criativo, todo feito de barro misturado com capim. É uma ave muito admirada pelo povo, que o considera bastante trabalhador, pelo ninho que faz e também por manter-se aos casais por toda a vida. Há até uma lenda dizendo que o João de Barro aprisiona dentro do ninho a fêmea que o tenha traído. Na verdade, isso não acontece. É que alguns ninhos são achados fechados porque uma abelhinha aproveita os ninhos abandonados, fechando sua entrada com cera. Alimenta-se, catando grãos e insetos pelo chão, onde anda com grande elegância. Cada ano faz um novo ninho e é comum ir construindo os novos ninhos em cima dos anteriores. A cambacica é uma ave pequenina e muito comum, que costuma visitar bebedouros e flores. Parece uma miniatura de um bentivir e, por isso, muita gente acha que é um filhotinho dessa espécie. Nos bebedouros chama a atenção por pendurar-se de cabeça para baixo enquanto se alimenta. Em geral, é vista sozinha, mas onde há abundância de flores, vários indivíduos podem aparecer ao mesmo tempo. Quase nunca desce até o solo, preferindo ficar na copa de árvores e de arbustos, que percorre ativamente em busca de alimento. Historicamente, uma das primeiras espécies brasileiras a se adaptar ao meio urbano ainda é a espécie nativa mais comum em boa parte das grandes cidades brasileiras. É curioso notar que costuma ser encontrada em maior quantidade em locais alterados pelo homem do que em seu próprio habitat original, que são as áreas de cerrados e campos. Conhecida também como calda de feijão, pomba rolinha, rolinha juriti e pomba café. A pomba rolinha alimenta-se de grãos encontrados no chão. Havendo alimento, reproduz-se-se o ano inteiro. Costuma frequentar comedouros com sementes e quirela de milho. O pardal é o mais familiar das aves, encontrando-se em todos os locais habitados por pessoas, no campo ou na cidade. É a ave da cidade, por excelência, dificilmente vivendo longe das habitações. Alimenta-se principalmente de todo tipo de resto de alimentos humanos. Mas também pega insetos que procuram nos galhos ou mesmo capturam em voo. As pessoas, em geral, não admiram muito o pardal. Dentre as aves que cantam e encantam aqui na nossa cidade de Santos, a lavadeira mascarada ou também conhecida como lavadeira de Deus. Noivinha, viúvinha, maria branca, maria lencinho, bertolinha ou pombinha das almas. É uma ave parceiriforme sul-americana que pertence à família dos tiranídeos. É comum ver essas aves em casais. O macho possui as costas levemente mais escuras que a fêmea e se alimentam de pequenos artrópodes que capturam na lama das margens de rios, açudes, brejos e pocilgas. Aqui em Santos, particularmente, é uma espécie com bastante incidência nos canais. Na natureza, onde vive em torno de 30 anos, o sabiá laranjeira ocorre em todas as regiões do Brasil, ser encontrado em bordas de matas, parques, pomares, capoeiras e até mesmo em centros de cidade, desde que neles existam alguma arborização, mas em regiões mais secas preferem a beira de rios e lagoas. São vistos pousados em galhos, descendo muitas vezes ao solo, especialmente em áreas úmidas, para caçar minhocas e insetos sob as folhares. Também adoram frutinhas moles de época, como pitangas, arroeiras e laranjas. Frutos esses que, após caírem no chão, se decompõem criando larvas de moscas e outros insetos, tornando-se assim, pratos fartos para sua alimentação. Sendo um pássaro territorial, já que demarca uma área geográfica quando está em processo de reprodução, não aceita a presença de outras aves da espécie. De canto melódico e potente, essa pequena ave que cabe na palma da mão encanta a todos que param para ouvi-lo. Homenageado pela Seleção Brasileira de Futebol, que recebeu o nome de Seleção Canarinho. Ele tem ganhado admiradores a cada dia e é o queridinho do Brasil. Também conhecido como Canário do Campo, Chapinha e Cabeça de Fogo. É uma ave muito bonita e pouco arisca, por isso é facilmente aprisionada. Segundo o Ibama, está entre os dez pássaros mais apreendidos. Como essa ave é nativa do Brasil, a captura na natureza é crime federal, segundo a lei de crimes ambientais. A reprodução acontece entre a primavera e o verão. O ninho é construído com materiais, encontrado nos campos, em formato de cesta. O macho acompanha a fêmea durante todo o período de choca e cuidado com os filhotes. O amarelinho prefere regiões abertas, campos naturais, pastagens e, principalmente, plantações onde pode encontrar facilmente o que o canário da terra gosta de comer, sementes e pequenos insetos. O sanhaço cinzento, também conhecido como sanhaço do mamoeiro, sanhaço azul ou, ainda, pipira azul, é um pássaro nativo da Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. O sanhaço cinzento é uma das aves mais comuns do Brasil. Eles possuem um canto que agrada a todos. Além do canto único, tem características únicas que o diferem de outros pássaros semelhantes. O sanhaço é uma ave pequena, de pernas curtas e fortes, as quais, com a ajuda de seus dedos, são capazes de auxiliar na alimentação e na locomoção. Gostam de viver próximo de árvores frutíferas, pois elas são a base de sua principal fonte de alimentação, sendo a espécie que mais visita nosso comedouro. Além disso, o sanhaço gosta de se refrescar em águas de riacho ou de lagos. Essa ave é muito ativa e costuma fazer muito barulho através do seu canto bastante peculiar. Às vezes, esses animais descem ao solo para comer as frutas maduras que caíram do pé, mas a maior parte do tempo comem as frutas nas copas das árvores. Pode-se dizer ainda que esse é um dos pássaros mais populares do Brasil, que pode ser visto em zonas de mata, florestas, à beira de lagos e rios, em plantações e também nas cidades, estando muito presente nas praças e nos jardins aqui em Santos. Já nas regiões de floresta densa, ele costuma habitar as praias e margens, encontrado principalmente em áreas abertas com algumas árvores e arbustos. O bentivi possui entre 20 e 25 centímetros, sendo uma ave de médio porte. O bico do bentivi é longo, preto, achatado e muito resistente. Possui também um topete amarelo que só fica visível quando ele levanta as penas em algumas ocasiões. A alimentação do bentivi é bastante variada, sendo que ele é insetívoro, podendo comer centenas de insetos em apenas um dia. No entanto, ele também pode se alimentar de ovos, frutas, peixes e crustáceos, bem como girinos de lagos de menor profundidade. Quanto aos seus hábitos, sabe-se que o bentivi pode ter um comportamento bastante agressivo contra possíveis ameaças, tais como os gaviões, urubus e outros pássaros que invadem seu território. A saíra sete cores, também conhecida como saíra de bando, pode ser encontrada em todos os estratos da floresta atlântica e nas matas baixas de nosso litoral, onde é muito frequente. Essa espécie pode ser vista aos pares ou em pequenos grupos, às vezes com até 20 aves. Eles podem se juntar a bandos mistos. Eles costumam procurar comida entre 9 e 25 metros acima do chão da floresta. Essa pequena ave é muito ativa durante a alimentação, realizando alguns movimentos acrobáticos, enquanto ficam pulando nos ramos, recolhendo alimento na superfície das folhas e cascas da vegetação. Ele também inspeciona os lados dos ramos nus, inclinando-se para baixo várias vezes, sendo capaz de manipular os frutos com o bico a fim de remover as sementes e para alcançar a polpa. E como todos podem ver, ele também é muito curioso.